E aí João, como é que está sendo esse início de trabalho para você? Você que foi o primeiro jogador inclusive a renovar o contrato com o Curitiba por mais uma temporada. Isso mostra também a confiança que a comissão técnica e essa nova diretoria tem no teu futebol? Eu fico feliz e agradeço muito a diretoria por ter feito isso. E eu acho que esse ano vai ser um ano maravilhoso para o Curitiba e um ano que, lógico, o ano passado foi um ano triste, né cara? Acho que para mim, para o clube, acho que para todos, então esse ano tem que ser só de felicidade. E um ano muito importante também porque é o ano que o Curitiba precisa realmente voltar para a elite do futebol brasileiro? Precisa e muito. Um time com a grandeza do Curitiba não pode estar na segunda, na Série B e eu tenho certeza que esse ano a gente vai estar na Série A. A gente está vendo ali nos primeiros treinos, você fazendo uma função ali mais entre a linha de 4 defensiva, a linha de 4 no meio de campo, vendo o Sandro conversar bastante ali com você, dar orientações. Como é que você está vendo essa importância dessa função que você está sentindo nos primeiros treinos já, desse esboço de time que está sendo montado? Não, é um grande treinador, um treinador que trabalha muito taticamente e está me ajudando também, como está ajudando a rapaziada da base que subiu, então isso é importante para o clube. Para você nessa função, como é que está? Já está desenvolvendo legal ali? A gente vai se adaptando, ele vai conversando com a gente e a gente tem que se adaptar ao treinador e ao clube. O que é mais difícil para vocês jogadores nessa época de pré-temporada para evitar a lesão? É difícil voltar ao peso, evitar qualquer dor ali? Na minha opinião, eu tenho que trabalhar sempre forte e todo trabalho você tem que dar vida e é isso que todos os jogadores estão fazendo. Você é o jogador que está há mais tempo agora no Curitiba, desse elenco. Como é que você vê essa nova fase com o Sandro Fornia, de tudo que você já passou no Curitiba e agora com o novo treinador? É um grande treinador que a diretoria está de parabéns por ter subido ele e eu sei que ele vai fazer um bom trabalho e vai nos ajudar muito taticamente, fora de campo e tudo. E o que você acha que pode ser diferente nesse ano para você, já que você é o jogador mais experiente de Curitiba dentro do Curitiba? Em 2015 e 2016 eu fiz 110 jogos e em 2017 eu quebrei a perna, uma lesão muito grave, não fui quase um ano parado. Tentei voltar antes, não aguentei, mas eu acho que esse ano vai ser um ano maravilhoso para mim e para todos os meus companheiros. E tem que começar bem o ano fazendo de repente os ajustes que a equipe precisa no Campeonato Paranaense para chegar bem no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição do clube nesse ano, João? É o que o clube está fazendo, está trabalhando bastante com a base, que é muito importante para o Curitiba e isso lá na frente vai ser muito bom. E a Série B é um campeonato difícil e o Paranaense a gente vai fazer um grande campeonato e fazer o mais importante que é colocar o Curitiba onde nunca deveria ter saído. Você falou da base agora e essa mudança de perfil do elenco com muitos jogadores jovens, como é que você está sentindo esse grupo novo do Curitiba para o ano? Um grupo que na base ganhou quase tudo, sempre chegou nas finais, então tenho certeza que vai nos ajudar e nós vamos ajudar muito eles.